Bom, bom dia galera. Falar em público é difícil, né? Ainda mais se tiver alguém julgando vocês. Eu acho que aí fica um pouquinho mais difícil. Então é pra isso que eu tô aqui hoje. Meu nome é Thiago Kaiser. Eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia, lá do campus Cacoal. E dentro do Instituto Federal, atuo como professor da área de informática. E nós temos um trabalho que atua com a galera na parte do empreendedorismo. Então eu tô aqui hoje pra passar um pouco do que a gente fez e como a gente conseguiu alcançar alguns resultados através de um pitch, não perfeito, que a gente sempre tem a melhorar. Mas buscando cada vez mais melhorar esse pitch. Tá certo? Aqui tem os meus contatos, rede social. E eu respondo conforme o pessoal for mandando mensagem e eu puder. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar conceituar é o que é o pitch. Eu trouxe aqui uma definição da Endeavor que diz que o pitch é uma apresentação pequena, sumária, de 3 a 5 minutos, com o objetivo de despertar o interesse de outra parte. Quando a gente fala em pitch, a gente lembra de questões de startup, negócios, empreendedorismo. A gente quer despertar o interesse de alguém. geralmente esse alguém é um investidor. Então esse investidor, ele tá ali pra nos ouvir, avaliar o que nós estamos falando e nós temos 3, 2, até 1 minuto pra conseguir prender a atenção dessa pessoa ou dessa banca de jurados, se for uma competição, e passar o nosso recado. E aí que tá. Não é só prender a atenção, é passar o recado. Hoje a gente tem um concorrente muito forte, que é o WhatsApp. Então quando a gente tá conversando, tentando passar alguma coisa pra alguém numa palestra, numa banca, ou até mesmo numa roda de amigos, o WhatsApp tá na frente da gente. Então a gente precisa de alguns critérios na hora de falar, pra que a gente possa alcançar essa pessoa. O que a gente tem que entender é que pitch é persuasão. Eu tenho que cativar o meu público, a minha audiência. Existem alguns métodos, alguma coisa que a gente pode fazer em relação a isso. Só que, eu vou chegar lá e vou falar o meu pitch. Tranquilo. Eu vou subir aqui, vou falar com vocês, vou conversar sem problemas, tranquilo, show de bola. Mas a realidade não é bem assim. Não é essa a realidade que a gente encontra no dia a dia. Algumas pessoas têm pavor, absurdos, de subir num palco, de falar pra uma plateia, inclusive, ou pior ainda, de serem julgadas perante uma banca, perante uma rodada de investimentos, ou qualquer pessoa que esteja ali avaliando ou lhe ouvindo. E pra mostrar que isso é verdade, o jornal britânico, Sunday Times, em 2015, realizou uma pesquisa com a população da Inglaterra, na qual, pasmem vocês, o medo de falar em público supera o medo da morte. pra falar a verdade, o medo da morte é o menor deles. 19% dos entrevistados falaram que têm medo de pegar uma doença e morrer, ou simplesmente morrer. 22% têm medo de problemas financeiros. Então, hoje em dia, a galera tem mais medo de ficar sem dinheiro do que de morrer. E um dado absurdo, 41% dos entrevistados têm medo de falar em público. quase o dobro, mais do que o dobro das pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. E isso mostra que a gente não está sozinho. Isso acontece mesmo. É bastante gente. Em 2017, o Fantástico apresentou uma reportagem sobre oratória, pegando algumas pessoas que tinham esse medo, esse pavor, essa fobia de falar em público e foram trabalhando, retratando os passos que acontecem. Então, tem uma fala da Ana Elisa, que participou desse projeto, a profissional, que fala que, na realidade, é exatamente o oposto do que a gente acha. Eu não estou sozinho nessa. Muita e muita gente está nessa comigo. Tem esse medo de falar em público, tem essa dificuldade de falar em público. E isso a gente pode trabalhar e isso pode ser melhorado. O ponto principal que a gente precisa trabalhar para que esse medo de falar em público não seja superado, mas seja controlado e seja trabalhado, vem da autoconfiança. Quando a gente fala em autoconfiança, não é bater no peito e falar eu sou o melhor. Isso aí parte mais para a soberba, é o ego. Não é. Mas é você saber que você é bom no que você faz, que você sabe fazer aquilo que você se propõe a fazer. Nessa ilustração da águia, a águia, é um símbolo americano, uma ave de proporções gigantescas, é uma águia muito pesada. E se a gente reparar na imagem, ela está sob um galho seco, que pode se quebrar a qualquer momento. E aparentemente não está muito preocupada com isso. A confiança da águia, que é usada como símbolo em palestras, símbolos de times de futebol americano, como a garra, a perseverança e a conquista, a preocupação dela não é no galho, se ele vai quebrar ou não. O que ela tem que fazer se o galho vai quebrar ou não? A águia simplesmente sabe que se o galho quebrar, ela voa, ela tem confiança nas suas próprias asas. Ela não está confiando no que ela está apoiada, ela confia em si mesma. E essa confiança em si reflete em alguns pontos da nossa vida. A postura da águia. Quando você é uma pessoa confiante, você tem uma postura diferenciada. fazendo uma brincadeira, uma analogia, tem um ser, uma pessoa que é mais autoconfiante do que uma mulher quando faz a sobrancelha? Está vendo? Já deu risada. Não tem. A minha esposa faz a sobrancelha e ela já chega andando assim. A pessoa se sente, a postura da pessoa muda. Que é bem contraponto quando a pessoa é insegura, ela é muito introvertida, até às vezes um pouco de depressão que você vê que a pessoa anda assim, ela fala mais baixa, Então isso muda bastante. Você tem que confiar em você. Essa confiança reflete na sua postura. Quando você tem uma postura, até a sua voz sai melhor. Você consegue falar, você pode dar entonação em algumas partes e isso tem que ser trabalhado também para que a gente possa melhorar a nossa autoconfiança. Mas é claro, não adianta única e exclusivamente eu pensar assim, poxa, eu estou confiante, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou bom nisso, com suas ressalvas, com seu pensamento. Mas a gente precisa planejar, tudo na vida precisa de planejamento, de trabalho, de roteiro. Não é simplesmente você chegar e falar, eu vou fazer, na hora eu vejo o que acontece. Não é aquele, bora, vamos. Não, eu preciso pensar, eu preciso organizar, eu preciso traçar o que eu quero e aonde eu quero chegar. quem lembra do Coyote do Papaléguas? Quem é um pouco mais velho e até os mais novos já deve ter visto os remakes que passam por aí, o YouTube tem bastante. O plano de vida do Coyote é pegar o Papaléguas. Pode parecer brincadeira, um desenho de criança, mas ele tem um propósito, ele quer pegar o Papaléguas, ele persegue um propósito. É isso que dá sentido à vida dele. Tanto é que tem um episódio que mostra, não sei se é real, se foi feito por fãs, que ele pegou. Quando ele pegou o Papaléguas, ele não sabia mais o que fazer da vida. Então você precisa ter um propósito, planejar o que você quer fazer, como você vai atingir o seu propósito. É isso que lhe dá o brilho nos olhos, é isso que faz com que você corra atrás de tudo. Desculpa. Com esse planejamento, nós precisamos de treino. Treino, treino e treino. Não adianta eu estar confiante, eu fazer o meu planejamento e simplesmente deixar para chegar lá de manhã ou de tarde, ir na banca e ver o que vai dar. Eu preciso treinar. Eu antes de subir aqui, eu treinei, eu estou até meio sem voz, de tanto que eu treinei para estar aqui. E isso realmente tem que ser feito. No Instituto Federal, lá em Rondônia, nós temos uns trabalhos a respeito do empreendedorismo da startup, no qual a gente teve alguns resultados que passaram por esse processo aqui que dá para a gente exemplificar. No ano passado, nós iniciamos um trabalho com turma de terceiro ano do ensino médio, técnico, e alguns alunos vieram participar da Campus Party 2018, participando do desafio do Sebrae Like a Boss, aquele que está ali ao lado. Nós ficamos colocados entre as 30 melhores startups do Brasil que estavam participando naquele momento do Sebrae Like a Boss, alunos do ensino médio, apresentando. Um dos alunos que apresentou, ele subiu ao palco, ele travou de tal maneira que o jurado veio, abraçou, conversou, e ele apresentou. Um outro grupo, em 2017, lá em Rondônia, na Infopare, que era um evento bem parecido com a Campus, quando nós falamos que ela seria a responsável por apresentar no palco, ela chorou mais de três horas seguidas, até que nós tivemos que substituir, não teve como. Esses dois alunos, num grupo como um todo, foram sendo trabalhados ao decorrer do ano e durante a Campus Party Rondônia, que nós tivemos em agosto, nós tivemos uma grande repercussão desse trabalho. De 15 startups selecionadas para o espaço Startup Makers, aqui esse que está atrás da gente, cinco eram nossos, dos alunos, desses trabalhos que nós fazemos. Esse aluno que precisou ser abraçado dentro do palco, apresentou, gravou entrevista para a Globo, para a Rádio CBN de Manaus. A outra aluna que chorou horrores, apresentou no palco, um aluno que quase não conseguiu falar isso em novembro, quando foi em agosto, lá na Campus Party, ele subiu no palco para apresentar com uma galera de empreendedores sobre a jornada da startup. Então, são algumas das ações que nós temos feito, aplicando essas metodologias de trabalho, que a gente vai ver um pouco mais à frente, que tem surtido resultado. O resultado mais recente que nós temos foi a nossa participação dentro do programa Células Empreendedoras, que participou a nível de Brasil, os institutos federais. O nosso trabalho lá do campus, eu participei da mentoria também, junto com outros professores, ficou em terceiro lugar como a melhor startup do Brasil dentro desse desafio entre os institutos federais. Apresentado pela aluna. essa aluna apresentou um pitch num grupo de empresas do Rondônia Acre e garantiu investimentos iniciais de 40 mil reais para a ideia que não saiu do papel ainda. Tudo isso através do quê? De um pitch bem feito. Através de muito, muito, muito treino. Porque quando você treina, você fica tranquilo. O treino leva à perfeição. A prática vai trabalhando, trabalhando, e cada vez mais você vai ficar apto a realizar aquilo que você consegue. E aí você chega naquele momento de paz interior. Só que não adianta só a gente estar tranquilo, ter treinado. Passa. Passa, por favor. Só um pouquinho. Não está passando. Quando a gente faz esse treinamento, tem essa autoconfiança, a gente consegue um momento de paz, um momento de tranquilidade. Está certo? Só que isso não quer dizer que você, em momento algum, vai sentir aquele medo de falar em público. Aquele friozinho na barriga sempre vai acontecer. Esse processo da confiança, da sua postura e do seu tom de voz faz com que você consiga controlar. Uma vez que eu sei controlar o meu problema com a fala em público, que eu tenho treinamento, eu já tenho tudo planejado, o que eu quero, qual é o meu propósito, o que eu quero da minha vida, como que eu vou montar esse pitch para apresentar para uma banca de jurados, como o Sebraia Lecaboss, como eu vou apresentar esse pitch para uma rodada de investimento com investidores anjos do Brasil inteiro, pessoas que podem investir 100, 200, 300 mil reais, um milhão de reais na minha ideia. Como que eu vou fazer com que essa pessoa venha e caminhe junto comigo? Nós temos alguns passos que devem ser seguidos. O pitch, ele tem um roteiro. Como tudo na nossa vida, tem começo, meio e fim. Então, o pitch, ele também tem um roteiro, ele tem que ter começo, meio e fim. Claro, que dependendo do pitch que você vai fazer, o tamanho desse pitch, algumas coisas entram, outras coisas não. Não dá para eu falar num pitch de 30 segundos sobre todo o meu plano de negócios, desmiuçar ele todinho. Eu não tenho tempo para isso. E também, num pitch de 5 minutos, eu não vou falar só sobre o problema. Eu preciso explicar algo mais detalhado para que a gente possa agarrar essa investidora, essa oportunidade. A primeira coisa que a gente tem que ter depois de se apresentar, dizer quem você é, é apresentar qual é o problema. Quando a gente fala em startup, a gente tem um problema que está sendo resolvido. Tem que ter um problema. Se você não tiver um problema para resolver, você não tem nada. O empreendedor, ele tem que ser apaixonado pelo problema. E tem que passar essa paixão para quem está ouvindo. Hoje, investidores buscam um bom problema. Ele não busca um bom produto. Eu quero um bom problema. porque se esse problema for um bom, ele realmente existir, eu tenho o que fazer. Então, quando você for apresentar o seu problema, é ideal que você consiga definir esse problema em uma frase. O fato do seu problema ser muito bom, a ser resolvido, não quer dizer que você precise de 10 minutos para explicá-lo. Se você precisa desse tempo todo, nem você entende qual é o problema que você está resolvendo. Um problema bem definido consegue ser explicado em uma única frase. Por exemplo, eu vou resolver, eu tenho um problema de pessoas que não conseguem falar em público. 41% das pessoas entrevistadas dizem ter mais medo de falar em público do que medo de morrer. Eu tenho um problema. Eu já apresentei dados. Esse problema existe. Eu validei esse problema. Ele existe. É isso que tem que ficar bem claro para quem está te ouvindo. Está certo? E aqui você vai demorar em torno de 20 a 30 segundos dentro do seu pitch para demonstrar qual é o problema que você resolve. Tem que ser direto. Tem que ser objetivo. Não adianta você ficar enrolando para tentar ganhar esse investidor para ele tentar imaginar que esse problema existe. Você tem que mostrar. E como é que você mostra que esse problema existe? Mostrando o tamanho do mercado. Quem é que sente essa dor? Quem tem esse problema? 41% das pessoas entrevistadas no Reino Unido têm medo de falar em público. Eu tenho quase metade da população com medo de falar em público. De cada 5 pessoas duas têm medo de falar em público. Eu tenho mercado. Eu tenho quem atuar. Eu tenho pessoas que sofrem com aquele problema. Sentem aquela dor. Então eu consigo já em uma frase mostrar qual é o meu problema e qual é o tamanho desse mercado. Por que eu tenho que mostrar o mercado? Quem vai comprar? Quem vai pagar por isso? Eu preciso disso. O startup está aqui para ganhar dinheiro. Mesmo se for uma startup social. Precisa do dinheiro para que a etapa social dela funcione. Senão as coisas não andam. Quem é essa pessoa que sente o problema? Onde ele está? Quantas pessoas são? Ele vai pagar pela minha solução? Quanto ele vai pagar? Quanto eu vou conseguir com isso? Números. Mostrem números. Isso é primordial para que a gente possa demonstrar e despertar o interesse dessa pessoa que está escutando no nosso pitch. E aí sim, eu já te disse qual é o meu problema. As pessoas têm esse problema. Uma grande quantidade de pessoas que é o mercado que eu demonstrei. Agora eu vou falar qual é a solução que eu estou trazendo para esse problema. E aqui, pessoal, tem que ter bastante cuidado. Solução não é produto. Não é produto. Ah, a minha solução é um aplicativo. Não é. O aplicativo é o produto. A solução é como você vai resolver esse problema. Qual é a inovação que você traz para esse problema que você apresentou? Vamos pegar um exemplo de um unicórnio brasileiro. Quem ainda não está muito familiarizado com o termo unicórnio, são aquelas startups que têm valor de mercado acima de um bilhão de dólares. Aqui no Brasil, hoje, nós temos algumas. O iFood, Nubank, 99, mais algumas. Pegando o Nubank, por exemplo, qual é o grande problema que o Nubank veio para resolver? A burocracia dos bancos tradicionais. Como que ele vai resolver? Qual a solução que foi proposta pelo Nubank? Desburocratizar através de um atendimento ágil, rápido e personalizado. Essa é a solução. O produto que o Nubank entrega para que essa solução seja, chegue ao consumidor é o aplicativo. O aplicativo do Nubank é o produto que entrega a solução que ele propõe. Por exemplo, a Uber. Problema, mobilidade urbana. A solução não é o aplicativo. A solução é conectar pessoas que podem te transportar com pessoas que precisam de transporte. O aplicativo é o produto que faz essa solução acontecer. Porque a gente tem o táxi e é a mesma coisa. Essa solução, a forma como ela foi entregue é o que é inovador, é disruptivo. Quando a gente fala da inovação, não é coisa que não existe. Táxi existe há quantos anos? A Uber veio oferecendo o mesmo serviço, porém, de uma forma inovadora, foi totalmente disruptivo e mudou a relação da população com a mobilidade urbana. Então, essa solução tem que ficar muito clara. O que vai ser feito para resolver o problema? Também a gente precisa definir em uma única frase. Não dá para eu passar meia hora tentando explicar como eu vou resolver aquele problema que eu apresentei agora atrás. E, muita gente não gosta de falar, ah, eu não vou falar que eu tenho concorrente, porque senão o cara não vai querer investir em mim, vai querer investir no meu concorrente, às vezes, já está no mercado há um bom tempo, eu estou chegando agora, grande engano. Primeira coisa, se você tem concorrentes, é sinal que a sua ideia não é algo de outro mundo, no sentido de que ela tem viabilidade. Se você não tiver concorrente algum, melhor você parar e pensar um pouquinho, esse problema existe mesmo? Porque não tem ninguém tentando nem resolver, nem tentando resolver? Então, você vai ter que voltar e dar uma olhada na sua validação do problema, ver se ele realmente existe. Ter os concorrentes é bom, você pode aprender com os concorrentes. Você não precisa errar para entender, você pode aprender com o que já foi feito. E melhor ainda, quando você tem um concorrente, você mostra qual é o seu diferencial inovador, o porquê que você é melhor do que o seu concorrente. Nubank, Nubank começou há uns 3, 4 anos, Banco do Brasil, Caixa, está aí há quantos e quantos anos e está perdendo cliente, está perdendo cliente. Nubank tem mais de 5 milhões de pessoas na fila de espera para o cartão deles. É muita gente. Ele aprendeu com o concorrente, ele mostrou para atrair esse mercado, esse cliente dele, que ele é diferente, que ele inova, que ele muda a forma de se trabalhar. Então, ter concorrentes é bom, é muito bom. E aí, junto com o problema, quando você vai falar o seu pitch, o plano de negócios é extremamente importante. Quem está te ouvindo, quer investir dinheiro em você, quer vir trabalhar com você, ele quer a primeira coisa que ele quer saber. Como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso? Como que essa startup vai ganhar grana? Startup é uma empresa. Eu quero dinheiro. Mesmo que seja de cunho, empreendedorismo social, você precisa ganhar dinheiro para que as suas ações sociais continuem sendo feitas e surtam efeitos na comunidade, na realidade que você está trabalhando. Isso precisa ser feito. Então, como que eu vou ganhar dinheiro? Olha só, eu vou trabalhar com o plano de assinaturas, o cliente paga esse valor, eu ofereço isso para ele, com tantos clientes eu vou ter tanto valor por mês, com a quantidade do mercado, a projeção de crescimento de clientes dentro de um determinado período de tempo, eu atinjo a marca de tantos milhões de faturamento. 20 segundos você mostrou que você consegue crescer, que você consegue vender, que você consegue faturar e muita grana. Se eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou entrar. Não tenho por que eu entrar. A empresa vai quebrar, nenhuma empresa vai sobreviver sem dinheiro. Então, o plano de negócios, a monetização, ela é muito importante. E aqui a gente precisa ter bastante cuidado. Aí eu vou ganhar dinheiro com anúncio, é gratuito para o meu usuário, eu vou ganhar para o meu cliente, eu vou ganhar dinheiro com anúncio. Cuidado. Para que você consiga ganhar dinheiro com os anúncios, você tem que ter uma base de clientes acessando extremamente alta a publicidade, para ela se tornar vantajosa para quem quer fazer no seu sistema, na sua plataforma. Então, cuidado, você tem que ter um plano de negócio, uma forma de realmente ganhar dinheiro. Por que a Google hoje disparou? Em 2002, a patrocinadora da Copa do Mundo era o Yahoo. Quem usa Yahoo hoje? Foi comprado pela Microsoft, quase de graça. O que a Google fez? Links patrocinados, foi uma forma de receita. Ninguém havia pensado nisso. Google foi lá e colocou os links patrocinados. Tem quando você pesquisa e aparece aquele link amarelinho? A gente acha que é vírus? Eu acho que é vírus também. São os links patrocinados, são eles que estão dando grana para a Google. hoje não só eles, mas no começo foram eles que fizeram toda a diferença. Foi disruptivo. Foi inovador no modelo de negócio. Isso fez com que investidores lá nos anos dois mil e pouquinho, colocassem 12 milhões de dólares por 2% da empresa. Modelo de negócio. Como eu vou ganhar dinheiro? Isso é primordial. Mas não adianta eu saber ganhar dinheiro. Eu ter um problema, minha solução e tudo mais. Quem é que vai fazer isso funcionar, galera? Eu sozinho não consigo fazer nada. Imagina essa Campus Party sendo feita só pelo Tonico. Não dá. A gente precisa de uma equipe. E essa equipe tem que ser uma equipe muito boa. E você precisa mostrar isso para quem está querendo investir em você. Hoje, um grande investidor, ele está em busca de um bom problema e de uma boa equipe. Ah, mas e a solução? O meu produto? Isso pode mudar ao longo do tempo. Você pode pivotar. Você pode voltar, pegar o mesmo problema e buscar uma forma diferente de resolver. A sua solução ela vai acabar mudando. O seu problema não. Quem resolve esse problema é a equipe. O conjunto como um todo. Então valorize a sua equipe no momento da sua apresentação. Porque são eles os responsáveis. não é o CEO que faz a empresa. O CEO, principalmente, tem a grande missão de formar uma equipe. A equipe é que transforma a empresa, que cria um negócio inovador, que faz com que esse negócio seja disruptivo. Então, a equipe é primordial. Se a gente pudesse resumir quase tudo em três pontos, problema, plano de negócio e equipe. Eu julgo serem os três itens essenciais. se eu chego aqui para vocês para apresentar uma startup, quero resolver um determinado problema, na minha equipe tem o Mark Zuckerberg trabalhando. Quem que teria coragem de investir? Bastante gente, já tem que investir. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram, WhatsApp. Então o cara tem nome, ele tem know-how e ele tem capacidade para isso. Então a sua equipe tem que ser valorizada e isso tem que ficar bem claro. E quando a gente percorre esses passos para um pitch de dois a três minutos, a gente já consegue fazer um pitch robusto, passar toda a nossa ideia, todo o nosso projeto e eu preciso fechar. Esse fechamento tem que ser bacana, deixar uma frase de impacto, algo que faça com que a sua plateia saia daqui e chegue em casa, poxa, o que ele falou é verdade, estava pensando nisso no longo do caminho e realmente eu me identifico com aquilo. Como por exemplo, se fosse nessa estrutura nossa da problema de falar em público, bom pessoal, vem comigo, me ajuda a melhorar e transformar a vida desses 41% de pessoas que tem medo de falar em público. Vamos mudar vidas. Isso impacta quem está te ouvindo, isso melhora, pega tudo aquilo que você trabalhou ao longo de dois minutos que parece ser pouquíssimo tempo mas quem está lá no pitch sabe que é uma eternidade e não passa nunca e você fecha, você mata toda a sua jogada com uma frase de impacto. E essa frase de impacto ela vem muito de encontro com o seu propósito. Se você quer mudar a vida, se você quer revolucionar a vida, se você quer salvar vidas. Quando a gente fala desse propósito para fazer esse fechamento, eu gosto de uma citação do profeta de Zaratrusta de Nietzsche que ele fala mais ou menos assim demore o tempo que for para você descobrir o que é da vida e quando você descobrir não recue ante pretexto algum porque a vida tentará te dissuadir. O professor Clóvis de Barros ele traduz isso numa linguagem que eu acho mais legal demora o tempo que for para você decidir o que quer fazer da vida. Na hora que você decidir para trás nem para pegar impulso porque não falta quem queira ferrar com você. E isso é verdade. Quando você descobre esse propósito fica fácil você fazer um fechamento de impacto. Você consegue buscar sua inspiração aquilo que guia aquilo que faz com que você esteja ali na frente enfrentando aquele seu medo enfrentando aquela sua problemática para buscar um investidor para buscar um parceiro de trabalho para mostrar que você quer mudar as vidas que você quer colocar aquilo para funcionar. E aí você finaliza o seu pitch com maestria. Algumas pessoas gostam de colocar uma citação. Eu gosto também. E quando você trabalha com um propósito com um objetivo e aquilo que você quer você trabalha feliz. Já dizia Confúcio que encontre um trabalho que você ama fazer na vida que você não terá que trabalhar de algum. E aí eu vou lá na filosofia grega e falo que a gente busca um momento de felicidade na vida. Você tenta percorre toda a vida em busca da felicidade. Algumas pessoas jogam no trabalho essa busca pela felicidade inclusive dentro da apresentação do pitch dentro da estrutura da sua empresa da sua plataforma. Então o momento de felicidade a filosofia grega define como aquele que você nunca gostaria que acabasse. Então faça com que o seu pitch seja isso que você não suba ali na frente rezando para aqueles dois minutos acabarem para você sair e já vir o próximo para esquecerem que você esteve ali. Faça com que aquele momento seja primordial na sua vida. Claro, apresente suas ideias, apresente o que você preparou, apresente sua proposta, mas curta aquele momento. Não seja uma pessoa que você não é normalmente, seja você mesmo. Busque passar aquele seu conhecimento. Lembrando do caminho a ser percorrido com problema, mercado, solução, plano de negócio e a sua equipe. Está certo? E esse é um momento de felicidade para mim. Pessoal, obrigado. Tem uns minutos, a gente vai abrir para questionamentos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o pessoal leva o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela palestra, muito boa. Como é que a gente pode reagir a uma negativa diante do nosso pitch? Isso é complicado. O grande ponto que você tem que pegar dessa sua negativa é o que fez com que essa negativa acontecesse. Em algum momento do seu pitch, você perdeu a atenção da sua plateia. Se você tiver a condição de gravar, de alguém gravar para você, pelo menos, o seu pitch, tentar identificar qual foi o momento que você perdeu a atenção. Foi ali que você ganhou a negativa. Você consegue ver no rosto da pessoa que está te olhando que ela faz assim. Ela pega o celular e vira para o lado. e aprender com isso. A negativa, ela é complicada porque ela pode te desanimar a ponto de você desistir de tudo que você fez, de tudo que você batalhou até agora. Ela tem que ser usada como um motor, um combustível para que você melhore, entenda o que está falho. Às vezes, não é só no seu pitch. Às vezes, seu pitch foi muito bom, mas o que está falho é o seu plano de negócio, o seu problema não está bem formatado, o seu mercado é pequeno ou não foi muito bem definido. E isso fez com que, de forma geral, a sua apresentação, a sua iniciativa perante esse investidor ou essa banca fosse negada. Então, às vezes, não é só o pitch. O grande ponto é, teve uma negativa, buscar entender o que aconteceu e melhorar para que isso não ocorra novamente. Tentar evitar dar um passo para trás, lembra? Para trás, nem para pegar impulso. Está ruim? Negou? Vamos melhorar. Vamos ver o que a gente pode fazer para fazer cada vez melhor. e não desistir. Essa é a grande questão. Bom dia. Boa tarde. Quais posturas você não deve adquirir quando você está apresentando um pitch? Por exemplo, sei lá, o que você faz com as mãos, a sua linguagem corporal? É, a linguagem corporal diz muito sobre a gente. Além da linguagem corporal, o principal ponto, o primeiro ponto que você tem que prestar bastante atenção é em relação à sua língua portuguesa. Você não pode chegar na frente de um investidor e falar, então, assim, tipo assim, eu vou fazer desse jeito aqui, porque aquela pessoa lá, ela faz assim e o meu negócio é mais legal, é mais massa. Claro que também não pode ser extremamente formal, mas você tem que tomar cuidado, primeira coisa, com os vícios de linguagem. A língua portuguesa é muito importante, é primordial. tanto na falada e principalmente na escrita. Se você tiver algum slide para apresentar, tomar muito cuidado com a língua portuguesa, os dados, as palavras que você colocou lá. A linguagem corporal, isso você vai conseguir adquirir com base em treinamento. Mas a ideia é que você evite ficar gesticulando muito, andando muito de um lado para o outro, que isso vai demonstrar nervosismo. Aí você, às vezes, já está nervoso, começa a suar e você tem que parar, limpar, pode se complicar. Mas a grande questão é treino. Eu tenho problema de falar, eu fico mexendo muito com as mãos, usa o microfone. É melhor do que o microfone de lapela, que você fica com as duas mãos soltas. Aqui eu tenho pelo menos uma mão já está presa. O passador está na outra, então eu também não posso ficar balançando muito. E isso ajuda bastante. Mas a grande questão é treino. Infelizmente, tem que treinar, 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 e a gente não vai atingir a perfeição, mas cada vez mais você pode buscar essa melhoria com essas técnicas. Boa tarde. Em relação a essa postura que a gente deve ter a apresentar ao PIT, isso vai influenciar de acordo com a banca que está assistindo ou independe? Sim, isso muda. Isso muda bastante. Por exemplo, aqui na campus é um público mais jovem, de uma forma geral, apesar da gente ter pessoas aí de terceira idade que você achou de bola. Mas é uma ideia bem mais descolada. Então, a sua roupa já diz bastante sobre você. A gente vê palestrante que vem fantasiar de Homem-Aranha. Então é de acordo com o seu público. Isso tem que mudar. A sua fala também muda. Você não vai apresentar para uma faculdade, por exemplo, uma turma de universitários, da mesma maneira que você apresenta dentro de uma rodada de investidores com grandes empresários. A postura vai variar. O que não pode variar muito nessa estrutura, por exemplo, é o seu tom de voz. Você tem que ter uma cadência no seu tom de voz. Você também não pode ser monótono. Imagina se eu chegar e ficar falando com você no mesmo tom de voz. Vai dar sono. Então, esse tipo de coisa não pode variar independente do seu público. Tom de voz, a sua postura frente à pessoa que está te ouvindo. Mas ela pode ser adaptada. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o público para o qual você está falando. não adianta eu chegar aqui e vir falar com você esse termo técnico, palavras de negócio, inglês, as coisas difíceis. E, às vezes, não é essa a ideia que vocês estavam esperando. Então, eu tenho que conhecer quem é o público. Mas, de uma forma geral, língua portuguesa, tentar gesticular o mínimo possível e apresentável. Você não pode chegar e dar um pitch de short chinelo. Beleza? pessoal, obrigado. Até a próxima. Até a próxima.